Aê, bora em cima! Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os maros, as filhas, as filhas, as ladrões Oh, 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 oh Foi bom, tá fácil de aquecer Aham, aham, aham Ei, 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 ei Ei, 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 ei Numerologia Seu pistolinho cê faz posse Você é o Fizz e vai tremer quando o PM é doce Cê entendeu o qual que dispara? Cê tá ligado que no pistolinho agora você falha? Mas não, cê tá ligado com a adversidade Eu vou chutar sua puta, você vai sair da sua cidade Por quê? Aqui você não representa Cê tá ligado que no pistolinho seu taninho do céu ausenta Por quê? Você é flaco É O.K.S. Hoje eu te reduzo a traco Por quê? Cê tem que ativar do x é capreira É campo No mesmo toque você cheira assim Tá ligado, tu? Cê tenta se ausentar Hoje o x tá me transformando em pó Eu nem tô falando de poeira, sei lá Trinta segundos, querido! Chega! Mata ele! 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 Cê não tem direito de falar nada Deixa mim, mano, sua vida é decorada Falou que eu cheiro pó, aquilo proteger Enquanto cê não paga o meu vício Com isso tem nada a ver Aê, cê vai ter que me entender Cê sabe que hoje eu fico e bate em você Eu bato em você Minha ideia é derradeira, né, com pó Eu te bato, é capoeira Aê, cê vai ter que ser humano Cê sabe que eu tô te batendo Vou te bancando Porque cê sabe que é sem simpatia Sou viciado em pó, vê-lo, sabe, pó, espia Quem tá segura em China? Pepe, pepe, pepe Aê, levanta a mão, rapaziada Levanta a mão, rapaziada Levanta a mão, rapaziada Pega ele Aê, 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 aê Cê falou de capoeira China é capreiro Cê tá ligado que não vi Eu cheguei primeiro É capoeira China é capreiro Não é relógio, mas no seu peito Onde vai o ponteiro Cê tá ligado, tru? No freestyle não aguenta aqui Contra o China cê nunca que representa Porque no freestyle você toma Vai vestir pra Coreia Segura que agora eu tá com bomba Cê entendeu Cê é Estados Unidos Na sessão No freestyle Simplesmente é boa improvisação Porque China pode o seu dedo Como é Yakuza Cê é Estados Unidos Rima boa cê não usa É evento de hip hop Pode crer Vem fazer 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 Vai ter que voar Vai ter que voar Vai ter que voar Vai ter que voar Para os dois Vem fazer Vem fazer China começa, certo? São quatro versos pra cada um Dois, 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 dois Poucas ideias E vai ter que ter beatbox Break e tudo mais, irmão Vai ter que voar Estão Vai morrer E vai morrer Vai morrer Vem 마ixar Vai morrer Vai morrer Vem Quero ver Vem Quero bible Quero liber Vem Você tá ligado que depois eu tô improvisada Vou deixar suar, minha irmã, você depois vai falar que pode ser quebrada Primeiro mano, você sabe que agora você não bate no peito Quem falou droga foi você, então você faltou pro refeito Falou muito bem, meu mano, sabe que aqui é teidó Eu também vou laimar o mind e quero ver você fazer melhor E eu vou precisar de novo Música Você fala de respeito, cê vê que você é comum É sabedoria. Respeito é pra quem tem Respeito você, não tem nenhum Vai se poder Cê tá ligado que você perde essa batalha Porque no Instagram cê não tem przetom De anti doutrinância tem pontos que dão cancha Você quer falar no sabota? Sabe que tem é refém, sabota é na foda, mas não vai dar crack E não cuidava da vida de ninguém E esse moço é sem dó Vou te continuar batendo, meu mano, porque você sabe que eu sou vermelho Ei, 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 ei Ape, 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 ape Oh, 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 oh Ei, 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 você fala de sabota de papo, você falha nessa sessão Ei, você fala que é patela, mas tremei quando vê o canão Ei, eu não vejo o canal, você sabe que você é todo Aqui você vai rodar, que é o capô redondo Aê, sabe meu mano, vou te batendo na pique Já passei de fazer partir pra você Sabe que eu tô bem, vai muito à frente Eu sou o capô redondo, você tá ligado que Zé Rabela Diferente de você, pois eu eu assumo que sempre você patrola Já você não, você tá ligado que você tomar um paque Você não é vantar, hein, pô Seja bom, calma Eu vou acabar com essa batalha, você só dá falha Você tá melhorando que agora você não é o Gil Medalha Eu vou dar um portal, você tá ligado em seu enredo Você ficou com medo Nós vamos de novo, rapaziada, só quem gostou Valorou pra batalha Vai pedir pro rádio e rima Para eles pro xeia Para eles para os quinze 15 patão pra próxima parte Obrigado.